Eu adorei o que fez com a garagem. Esse é o meu Gekko. Era bem diferente na minha época. Valeu, vovó. Está gostando da renovada, Miles? Ele tá tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel, ele está encrencado. Vovó, espera! Obrigado, Vermelho. Para trás, crianças. Agora, a vovó vai sair. Senhor Weasel, o que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó! Podemos doar! Bem pensado, Gekko. Gekko, faz isso! Para! Desculpa! O acelerador está preso por um chiclete! Eca! Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Obrigado, vovó! Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa! Beleza! Foi você, Chilly? Oh! Vejam! É o Trevor, o trator! Oh! Parece que você precisa de ajuda! Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema! Precisamos arrumar o seu motor! Mecânicos, precisaremos de óleo e... Da chave inglesa poderosa da minha avó! Mengenalarei o outro! Oh! 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 Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas! Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso! Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ahá! Bom trabalho, time! Até breve, Trevor! Tchau! Olá, pessoal! Acabamos de instalar uma escova nova no Lava Jato! Agora vamos ver se está funcionando! Oba! Funciona perfeitamente! Muito bem, mecânicos! Com esse novo motor, eu sou a doninha mais rápida da cidade! Essa não! Eu não gostei nadinha disso, mecânicos! Cuidado, mecânicos! Peca! O óleo derramou para todo lado! Ah, socorro! Faz isso para... Santa chave de fenda! O Sr. Weasel está fora de controle! Quanto óleo nojento foi derramado! Vamos limpar tudo bem rapidinho! Mas esse óleo é muito grudento! Vamos precisar de uma escova maior! É claro! Podemos usar a nossa escova antiga! Podemos prendê-la a você, mamãe recicladora! Peguem as ferramentas! Hora de consertar! Enquanto consertamos, podemos rimar! Para limpar tudo bem rápido, vamos usar a escova do lava-jato! É só ficar girando por aí para esse óleo nojento sumir! Gire a escova com talento para tirar esse óleo grudento! Prontinho, pessoal! Vai, vai, vai! Muito bem, mamãe recicladora! Isso deu certo! Bom trabalho, pessoal! Agora está tudo bem limpinho! Mas quanto ao Sr. Weasel... Acho que temos um novo cliente, mamãe recicladora! Tchau, pessoal! Passe a chave inglesa, por favor! Esse parafuso está solto! É melhor nós irmos, Chile! Senão vamos nos atrasar! As portas da garagem abrem à vontade para ajudar quem precisa de verdade! Ah... 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 RING RING Ah, 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 ah. Ah, bom dia, mecânicos. É mais uma linda manhã para trabalharmos. Azul, porcas e parafusos. Acho que ele está sonâmbulo. Acorde, Azul. A garagem não é um lugar seguro para sonambular. Azul, Azul, Azul! Boas-vindas à grande corrida onde eu, o Ivor Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade. E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turbo. Relaxa, Chilly. Não precisamos de turbo para vencer. Você nunca me decepciona. Pronto, Gekko. A corrida começará quando a luz ficar verde. Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Chilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro. Ela vai combinar muito com o meu relógio. É isso aí, Chilly. Mantenha o ritmo. Ativar o modo turbo! Não pare, Chilly. Estamos correndo para o resgate. Ah! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel. Vamos tirá-lo daí rapidinho. Ah! 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 Creio que tenha vencido honestamente. Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gekko. Tchau! Olá, pessoal! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um Gekko. Veremos se ele está apto para continuar cavando. Quem quer ajudar? Eu vou escolher o amarelo. Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido. Começaremos pelo motor, Eric. Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Ah! Mandou bem, amarelo! Agora vamos checar sua esteira lagarta. Estamos quase acabando, Eric. Falta ver como está o seu braço. Uh! Um pouco de óleo, por favor. Muito bem, Eric. Você está liberado para continuar cavando à vontade. Quer brincar com eles, amarelo? Aqui está! Eu disse que seria divertido. Nos vemos em breve, pessoal, aqui na garagem do Gekko. O dia está muito agradável. Mas o que é aquilo? Uou! Com este balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância. Quem será agora? Eu estou ocupado. Max? Precisa encher os pneus? Então tá. Espere. O Sr. Weasel não está enchendo os pneus com ar. Ele estava usando o hélio do balão. Ou seja... Não entre em cânico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe! Daremos um jeito! Max! Se eu esvaziar os seus pneus, a gente consegue descer igual a um balão! Consegui, Max! Dá para a garagem! Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só, Gekko, assim que o meu balão estiver pronto! Ah! 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 Não me sinto bem! Ah, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus! Vocês dão conta, mecânicos? Aqui está! Ah! 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 Está tudo bem? Ah, que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Hã? Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal! Obrigado, caminhão mamãe. Obrigado, mamãe recicladora. Deu tudo certo. Lembrem-se, pessoal. É o dia dos namorados e vamos ajudar a caminhar um bebê com um jantar para as mamães. Mas é um segredo. Então, shh! Preparem-se. Eu vou distrair as mamães. Tenho que garantir que sorteio é um bebê. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tenho que garantir que suas calotas estejam limpas, mamãe. Ah! Deve ter sido... O vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados. Prontinho. Tudo certo. Tcharam! Feliz dia dos namorados, mamãe e mamãe. Ah, de nada. Mas foi tudo ideia da Caminhão Bebê. Oh! Muito bem, Caminhão Bebê. Elas ficaram mesmo muito felizes. Olá, pessoal. Eu estou testando Miles, a motocicleta e... O acelerador dele está ficando preso, então é difícil de diminuir. Vale! Já era hora de consertarmos isso. Vamos ver se tem outra dessa na garagem. Vamos lá, pequenos. Eu ajudo a procurar, vovó. O rádio ainda está quebrado. Não se preocupe. O Gecko vai consertá-la. Oh, miau-au. Olha só você. Eu sempre quis andar em uma motocicleta. Uhul! Ah! Que ele é motocicleta? Prontinho, Miles. Uhul! Uhul! Vovó? Vai precisar da chave de fenda? Algum problema, vovó? O gato pegou sua língua? Não. Ela pegou minha motocicleta. O acelerador está preso! Não consigo parar! Santa chave de venda! Se segura, Cat! Temos que nos apressar! Vamos, Gek! Posso pilotar você, querida? Sabe pilotar um helicóptero? Estou um pouco enferrujada, mas uma vez pilota, sempre pilota! Cat! Você está bem? Gekko! Essa moto está fora de controle! Não dá pra parar! Por que nós ainda estávamos consertando? Eu deveria ter perguntado! Espera! Quem está pilotando é Helena! Não dá tempo de explicar! Eu tenho um plano! Vovó, pode me abaixar? Para minha amiga poder ajudar, trouxe o que a velocidade do Miles irá reparar! Rápido, Gekko! Eu não gosto da água! Freia agora, Cat! Me desculpa por pegar a moto emprestada, Gekko! Bom, na verdade, o Miles é amigo da vovó! Uau! Deve ser a vovó do Gekko! Eu sou a Catalina Felina, mas meus amigos me chamam de Cat! Prazer em conhecê-la! Se quiser algumas aulas de moto, é só me pedir! Eu posso ajudar! Você tem a melhor vovó de todas! Bom, obrigada, querida! Eu gosto dela, Gekko! Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! Hoje nós vamos todos à praia! Lembrem-se, mecânicos! Somente o necessário! Podem abrir as portas da garagem! Porque é hora de ir para a praia! Vai, vai! Chilly caminha um reboque! Verde está querendo um sorvete! Essa não! Vicky quebrou na estrada! Vou dar uma olhada! Já sei qual o problema! Vamos te rebocar para a praia e te consertar lá! Você está bem, Chilly? Se precisar descansar, não tem problema! Minha santa chave de fenda! Agora estamos presos! Vamos te levar para casa, Chilly! Mas primeiro, precisamos ajudar, Vicky! É claro que está cansada! Precisa de uma vela de ignição nova! Agora você pode ir, Vicky! Vamos precisar ir à praia outro dia! Precisamos consertar a Chilly! Oi, Trevor! Você poderia nos ajudar, por favor? Eu tive uma ideia! Obrigado, Trevor! Novinha em folha! Nossa amiga Chilly! Nós te amamos muito! Agora precisa de um merecido descanso! Mas primeiro... Vão lá fora! Todos merecem uma surpresa especial! Tcharam! Se não podemos ir à praia com nossos amigos... Nossos amigos podem trazer a praia pra nós! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, pessoal! Tudo bem, pessoal! Estamos consertando a mamãe recicladora! Mas... Tá ficando tarde! Você vai ter que passar a noite aqui! Vamos lá, pessoal! Hora de todo mundo ir pra cama! Eles estão tão animados que não vão dormir assim! Mas eu tive uma ideia! É hora de ficarem bem limpinhos... Antes de ir dormir e sonhar! Agora vamos secar vocês! Hã? 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 Olha que eu vou te alcançar! Hã? 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 Eles nunca vão dormir desse jeito! Espera um pouquinho! Eu tive mais uma ideia! Agora mecânicos é hora de deitar! Vocês trabalharam e é hora de sonhar! Hã? Caminhão azul, vermelho, amarelo e verde Vamos deitar pra sonhar e descansar Boa noite, pessoal! Santa chave de fenda! Quem será que é? Ah, e aí, sapo! Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester, mas pode chamá-lo de Slime Oi, Sylvester! Prazer te conhecer! Com licença, por favor! Alguém precisa de ajuda! O Dylan está em apuros lá na construção! Deixa que a gente ajuda! Vamos chegar lá bem rapidinho! Acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos! Hora de chamar a Chilly Reboque! Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Ah! Não era esse botão! Ahá! Eu sabia que ia dar certo! Puxa, Slime! Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho! Acabem, tira daqui, Slime! Essa lama nojenta! Não se preocupem! Vamos tirar vocês daí! Vão lá, mecânicos! Que tal uma passada no meu lava-jato, Sly? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel! Não, obrigado! Vejo vocês em breve, pessoal! Tchau! Tchau! Estão bonitos, mecânicos! Já estão prontos pro Halloween! Até a Chilly veio participar! O que houve, Verde? Tem um monstro lá fora? Eu vou dar uma olhada! Não se preocupem! Os monstros não existem! Olá! Olá! Está tudo bem? Saia do escuro! Ah! É o Max! Ele precisa de uma limpeza! Vamos agora pro lava-rápido! Não se preocupem! Lembrem-se! Os monstros não existem! Está pronto, Max! Agora sim! Não está mais assustador! Feliz Halloween, pessoal! Feliz Halloween, pessoal! Bem-vindos à nossa fantasmagórica garagem! Ah! Acho que o Trevor chegou para entregar suas abóboras de Halloween! Essa não! Alguém roubou as abóboras do Trevor! Quem seria tão malvado no Halloween? Vamos ajudá-lo a encontrar suas abóboras de Halloween! Já que terminamos de decorar a garagem! Venha ver! Nossas celebrações acabaram tão rápido! Parece que temos um ladrão de Halloween! Venha só e dá uma olhada! Minha casa assombrada é da pesada! Calminha aí! Vai custar um balde de doces! De cada! Minha casa assombrada é da pesada! Não, Sly! Seu horta de abóbora se desastrada! Parece que a Carrie está encrencada! Vamos, Azul! Barry está com problemas? Nos leve até lá! Chave de fenda assombrada! Nós vamos tirá-lo daí, Barry! Valeu, Azul! Você é o meu cavaleiro salvador da pátria! Vai, vai, Barry! Me ajuda, Keiko! Eu te ajudo, Sr. Weasel, se você prometer devolver todas as coisas que roubou. Tá bom! Eu prometo! Prontinho, Trevor! Agora todos podem tirar proveito das suas abóboras de Halloween! Ah, eu odeio abóbora! Não tem graça! Tchau, pessoal! Feliz Halloween! Olá, Verde! Vamos colocar essas coisas na Chile! Opa! Com licença! Esse sofá precisa ser descartado! Ele virou um entulho! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! Essa não! Coitadinha! Essa deve ter doído! Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Eہ!!! Eہ! 子 lí coin ABRAM! Ah! Ah! Vamos lá! A Resistance! Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Vem, azul! Está na hora de dormir! Boa noite, mecânicos! O que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar, mas será em silêncio! Ufa! Essa foi por pouco! Não, 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 não! Prontinho, Bobby! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! As pistas estão lamacentas, por isso já abrimos o Lava Rápido! Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada! Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Você veio ao lugar certo! Ativar Lava Rápido do Gecko! Hum... Há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! Viva! O Lava Rápido funcionou! E a caminhão bebê da lama se livrou! Isso é tudo por hoje! Tchau! É hora de repintarmos a placa, mecânicos! Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar para o telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro! Verde! Verde! Você pode pegar uma cola forte, por favor? Vamos lá! Hum, não era pra cola ser verde. Eles devem estar com a cola! Vermelho, rápido! Suba no telhado! Oh, vermelho! Teremos que achar outro jeito de subir. Caramba! Vocês ficaram grudados! Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente. Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos. Logo estarão livres. Bom trabalho, pessoal! Eu e a Fiona ficamos novinhos. Pronto, Eric. Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era pra ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não! Ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos! Peguem o combustível extra! Essa não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte! O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição. Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko. O Bob veio fazer um check-up. Já estamos terminando. Mecânicos! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Ah! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Ah! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Ah! 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 Santa chave de fenda! Uuuh! Ah! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Ah! Errei! E agora? Uuuh! 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 Ah! Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos pra pedir doces? Sinto muito! Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê! Vão na frente! Já, já eu vou! Ah! Querem doces? Vocês não vão ganhar nada! A menos que me assustem! Isso será impossível! Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho! Já voltaram? Não, fofo, papai! Ah! Sinto muito, mecânicos! Ué, pera! Teve uma ideia? Ué! É uma boa ideia! Mais daqueles irritantes pedindo doces! Me deixem em paz! Eu não quero... Ah! Você mandou bem! Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! E aí, pessoal? Estamos na base da Cat! A Helena precisa de lâminas novas! E aí? E aí? Põe na musiquinha enquanto trabalha! Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Oh! Estamos sem eletricidade! Deve ter dado um apagão! Ah, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona! E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica e geramos energia com o vento! Quase! Obrigado, vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando... O vento vai girar as pás... E gerar energia limpa para toda a base da Cat! Agora, Cat! Ah, vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar! Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha! Azul, pode me dar a chave inglesa? Oh! Isso não é uma chave inglesa, Azul! É uma colher de pau! Deve ser a caminhão bebê! Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel! O guincho eletromagnético! Como é que desliga? Essa não! Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho! Está tudo bem, Gecko! Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal! Ah, não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora! Tenho que desligar o guincho! Mas não posso usar nada de metal! Ah, já sei! A colher de pau! Acalmem-se, amigos! Não esquentem a cabeça! Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira! Isso não vai funcionar! Ah! Vocês estão bem? Ah, que bom! Nos vemos em breve aqui, na garagem do Gecko! Tchau! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max! Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave! Não vamos precisar do plano de backup, né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes! Haha! Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim! Aqui! Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko! Você vai ver! Tá quase pronto, Max! Mas o quê? Pula mais do que eu esperava! Essa não! A Molly está pulando demais! Temos que dar um jeito nisso! Rápido, Vermelho! Plano de backup! Pula! Preparado? Agora, Vermelho! Ode o plano de backup! Tá tudo bem agora, Molly! Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão! Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas! Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar! Então, tchauzinho, Molly! Você já pode ir brincar! Ah, ufa! Ainda bem que parou de chover! Podemos continuar o piquenique! Olá! Sou nova aqui! Cat é meu nome e resgatar é meu esporte! Estou aqui pra deixá-los a salvo! Olá, Cat! Sou o Gecko! E esses são os mecânicos! Estávamos no piquenique! Quer se juntar a nós? Vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim! Sobrou algum aí, Chili? Chili! Estou indo! Essa não! Tem muita lama! A Chili está em apuros! Vamos, Helena! Precisamos resgatá-la! Vamos! Vamos! Não consegui! Tenha calma, Chili! Mantenha firme, azul! Eu não alcanço! Gecko! Use o cuar da chuva! Aham! Ufa! Foi por pouco! Ah! Prontinho, Chili! Formamos uma boa equipe, Gecko! Concordo! Valeu pela ajuda, Cat! Olá, pessoal! O dia está agitado! A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus! Mas cadê o Max? Uhul! Ah! Olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa Chave de Fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Uhul! Peca! Caminhão bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns! É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado! Nos vemos em breve! Tchau! Tararatatiru! Mandaram bem! Santa Chave de Fenda! Alguém parece estar triste! Vejam! É o Max, o caminhão monstro! E a sua irmãzinha, a Molly! Vamos ajudá-los! Olá, Max! Olá, Molly! Oh! O gira-gira está enferrujado! Tudo bem, Molly! Vamos dar um jeito nisso! Vejam! É a família Caminhão! Olá, Caminhão bebê! Está precisando de ajuda com a pipa? Hum... Acabei de ter uma ideia! Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa! Pronto, mecânicos! Empurrem! Devagar! Devagar! Que coisa! Eu estou tonto! Agora, testaremos o meu plano! Prontos, mecânicos? Mas com cuidado! Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Todos estão se divertindo!